Eu já pergunto aqui ao prefeito Alisson Bezerra, que está aqui com a gente. Prefeito, qual é a opinião do senhor sobre esta movimentação política contra o STF, alegando pela liberdade de expressão que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro defendem? Inclusive, um dos secretários do senhor ontem fez muitas postagens em apoio também ao presidente Jair Bolsonaro, em apoio a todos esses movimentos. O senhor, o prefeito Alisson Bezerra, o que é que acha disso tudo? Olha, Carol, primeiro dizer que o nosso secretariado é bem eclético. Nós temos alguns bem aliados a nível nacional ao governo, outros não tão alinhados ou mais contrários. A gente permite isso, cada um tem seu posicionamento político, ideológico. O que eu exijo de cada um é muito trabalho, muita dedicação e que em nenhum momento qualquer questão ideológica ou política venha atrapalhar a nossa gestão porque estaria atrapalhando o povo da cidade de Mossoró. O que é que eu espero? Eu espero que se haja sempre um ambiente democrático. Foi assim que eu fui eleito. Eu fui eleito pelo voto. E para isso eu tenho que ter autonomia, segundo a Constituição, para que eu possa governar. E com respeito à Câmara Municipal, que é o Legislativo, com respeito ao Judiciário, com respeito aos órgãos e organismos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Eu busco fazer isso no meu dia a dia. Então, essa é a forma que eu faço política. É a forma que eu busco governar a cidade de Mossoró. Em diálogo com todos, cada um com sua competência, cada um com seus méritos, cada um trabalhando com a sua atuação. Agora, eu sempre quero colocar o seguinte. Cada cidadão tem direito de pensar, direito de manifestar o seu pensamento, direito de ter suas posições ideológicas, posições políticas. Eu fico muito no campo do trabalho. Vou estar todo dia trabalhando, de segunda a segunda, que eu acredito que foi para isso que o povo me elegeu. E é isso que eu busco, essa orientação do dia a dia eu busco dar para quem trabalha comigo. Olha, tem a sua posição, que todos têm. Não tem, todos têm. Mas foque muito em trabalho. Mas o senhor concorda com o trabalho que vem sendo feito pelo presidente Jair Bolsonaro? Olha, já falei disso em outros momentos, falei disso até durante a campanha. O presidente comete, em alguns momentos, alguns erros, questões de alguns posicionamentos, de algumas falas, que na minha visão poderia ter sido evitado. Muitas das vezes, quando a gente está em uma função de executivo, o que o povo espera de nós é muito mais realmente ações, mais enfáticas mesmo, no dia a dia, do trabalho das ações. Há alguns pensamentos deles que aí até, se você for ver, até se confundem, até são convergentes com quem pensa diferente dele. Em alguns momentos a gente consegue ver isso. Até pessoas que estão lá dentro do Congresso. Nem tudo é antagônico. Então, é importante fazer isso aí. Sempre pensar de forma racional. Eu gosto sempre de olhar os dois lados. E aí, depois de olhar os dois lados, não se fechar para nenhum lado, a minha posição e o meu pensamento. Agora, sempre respeitando o que a população está querendo. Quem foi para as ruas no dia 7, seja de um lado, de uma bandeira, ou seja, do outro lado, que aqui em Mossoró ocorreram duas manifestações. Quem foi de um lado ou de outro, eu gosto sempre de olhar o seguinte, todos são mossoróenses, todos têm suas opiniões. Eu respeito, posso até não concordar com algumas posições, tanto de um lado como de outro. Mas eu busco fazer o respeito, o diálogo, e é assim que eu estou aberto. É claro que, na hora do posicionamento mais direto, ano que vem eu não vou ser candidato. Vou para a urna votar. Vou dar o meu voto a alguém, mas não vou ser candidato. Mas quem já está candidato, quem já está na rua, já está fazendo aí, já está buscando organizar suas bases, que assim continue, é do direito, é válido, é da democracia, é da política. Mas eu volto sempre a frisar que isso não nos atrapalhe a ideologia ou a política, o nosso trabalho. Porque o que o povo está esperando mesmo, você disse, quem é mais a extrema-direita ou mais a extrema-esquerda e quem está ali mais à direita ou ao centro ou à esquerda, está querendo trabalho. Depende disso, as pessoas estão querendo trabalho.